Olá, eu sou Fabrício Corrêa, editor da revista Meon Turismo e você está ligado no programa Meon Turismo na TV Tati SVT. E no nosso programa de hoje, um especial sobre gastronomia, aromas, sabores e cores de toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Um compilado com os melhores quadros gastronômicos do nosso programa nesta temporada. Fique ligado, Meon Turismo, TV Tati SVT. Estamos indo agora para um restaurante que é tradicional em Santa Branca, porque tem uma longa história e serve o famoso pintado na brasa. Peixe de água doce adorado aqui na região. Deixa eu falar um pouco disso aqui. Eu nasci aqui, em cima, em cima daquela casa. E moro aqui. Entrei aqui em 76 e estou até hoje. E até tenho um fato curioso. Meu pai era pescador. Eu só comia peixe. Aí eu fiquei contente que eu ia trabalhar no restaurante. Eu ia comer carne. Só serve peixe. Só serve peixe. Ah, olha. Então vocês vão saborear agora o pintado na brasa. Tá bom? Pode ser. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Com licença. Pintado na brasa. Ah, olha. Que diferente. Bem diferente mesmo. Churrasco de peixe. É, então. Agora aqui o tambaqui. Olha. Tudo feito na brasa. Mas é pintado original. O tambaqui. É quem diga que eu peixe. Boa tarde. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Prazer. Oi, Matheus. Tudo certo? Com licença. Obrigada por receber a gente aí na sua casa. Prazer em vocês e visitar a gente. Acho que é a primeira vez, né? Sim. E assim, quem é a primeira vez tem que comer o pintado, né? Que é o nosso prato assim que é de segredo de 50 anos que esse ano a gente completa, né? E tem uma diferença aí no peixe mesmo, né? Que não é de criador o peixe que vocês têm. É, tem peixe de rio mesmo, né? Temos os fornecedores específicos pra isso. São peixes de rio. Mas o segredo do peixe tá no tempero e no tempo de brasa, né? A nossa especialidade é peixe, mas a gente tem outras especialidades com carnes, temos maço. Então, a gente tem um cardápio bem amplo, né? E além da comida da nossa especialidade gastronômica, a gente tem esse presente aqui de Deus, que é essa paisagem que o pessoal desfruta. E você trabalha aqui todos os dias com essa vista? Todos os dias. Na verdade, eu sou a terceira geração aqui do restaurante. É um restaurante familiar. Era do meu avô e do meu tio-avô. Hoje são dois sócios, né? Meu primo, né? Que é a segunda geração e eu já sou a terceira. E ali tem uma área verde gostosa, pras pessoas ficarem refletindo sobre a vida, observando a vista. Então, a gente tem outras áreas lá embaixo, salão lá embaixo também. E temos maré kits também com monitor. Então, tem uma briga na parte de baixo. Tanto pra descansar, quanto pra ter a criança ali perto dos brinquedos. Então, é uma briga, assim, saudável. Legal. Fique à vontade. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece a visita de vocês. Um brinde antes. Se você não abre mão de uma gastronomia de qualidade, você vai adorar o novo rooftop, bem no centro de Caçapava. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao novo rooftop. Tudo bem? Bom, preparamos um drink pra vocês aqui. Ai, boa. Com vontade. Forte sorte de trabalhar aqui. Obrigado, sim. É incrível o lugar. Vou trazer um drink pra vocês, tá? Tá bom, obrigado. De nada. Adoreu. Licença, aqui é o drink de vocês. Opa, que coisa linda. Que legal, bonito. Que graça. Fique à vontade. Vou chamar o chefe pra falar com vocês e falar um pouco sobre o nosso restaurante. Tá bom, obrigada. O restaurante segue exatamente esse conceito do nome. Rooftop, ou telhado, na tradução literal, é um terraço completo e sofisticado, feito para os momentos de lazer. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos ao novo rooftop. Obrigada. Obrigada. Que lugar esplêndido. Lindo, né? Lindo. Apaixonante aqui a vista, né? Muito bonito. Trabalhar aqui deve ser ainda melhor. Olha, é uma vista, assim, que acalma a gente, né? A gente trabalha com uma correria, que é a cozinha. A gente olha pra natureza, pra essa vista da Serra da Mantiqueira. É realmente... Muito gostoso, né? Relaxante, né? Eu preparei várias coisas bacanas pra vocês. Vamos lá experimentar? Vamos, com certeza. Vamos lá. Com licença, trouxe o prato principal pra vocês. Olha. Que lindo. Posso substituir? Por favor. Claro. Muito obrigada. Nossa, gente. É de ficar babando. Até o prato é bonito, né? Olha só. Os detalhes. Que lindo. E aí, Thiago, o que é aquilo que você serviu pra gente? Hoje nós temos aqui pra vocês uma costela desfiada, com tucupi, tucupi defumado e alguns outros elementos. E um yoke de batata com queijo. Olha! E o seu é um talharim, feito artesanalmente aqui na casa, camarões e um molho de champanhe. Um dos meus sonhos é fazer macarrão caseiro. Eu acho que fica tão diferente, tão mais gostoso, tão mais encorpado. Tô ansiosa pra experimentar. Quer voltar? Vamos lá? Vamos ver a nossa relação. A cara já é a barata, urubata, pa sururu e dedê. Estamos com o pergolinho, danço o rudo. Agora a hora da sobremesa. Vamos abraçar a vida. Opa! Que delícia! Uau! Olha que bonito! Tiago, tô sabendo que vocês servem um pudim delicioso, que tem até a taiada. Exatamente. Que é esse, né? É um doce típico aqui de caçapala, né? E a gente fez essa infusão com pudim tradicional, pra remeter também aqui a cultura da cidade, né? Que legal! E esse aqui, qual que é que você serveu pra saber? Nós temos aqui um caipira brûlê, que é um brûlê feito de creme de leite. E a gente fez uma inserção de um queijo de uma produtora daqui de caçapala também. E porque a gente gosta de, como você pode ver, a gente tem alguns brotos, tem flores, pra exaltar também os agricultores aqui da região. Tudo ligado à região, que legal! Exatamente! E tá bem crocantezinha a parte de cima? Sim! Eu vou bater, hein? Muito bom! Faça as honras! Vamos lá! Gente, quero agradecer muito a receptividade do Chef Tiago à sua casa. É muito gostoso tudo! Se você tá aqui em caçapala, você tem que conhecer Nova Rooftop pro centro da cidade, né Tiago? De terça a domingo, estamos aqui à disposição. O nosso Instagram tem lá os horários que a gente tá aberto. Estamos aqui de portas abertas pra recebê-lo. Vem conhecer! Para cuidar da sua saúde, você procura um médico da sua confiança. Para cuidar do seu dinheiro, você procura um banco que te dê segurança. E para vender ou comprar o imóvel perfeito, é só entrar no site da rede. A Vinac tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas de até 70% do valor do Fiat Mobi, sem juros ou taxa de adesão. Acesse o site e faça seu consórcio agora mesmo. O quê? A informação passou e agora que você se ligou. Vamos lá! Consórcio Vinac, com parcelas reduzidas e sem juros. Bora fazer um! Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Ingredientes selecionados e excelência no preparo. É assim que fazemos o melhor bacalhau da região. Vem provar. Restaurante Cassiano. Na verdade, a fé, o purgatório, faz parte da doutrina da Igreja Católica, porque nenhuma pessoa está pronta amadurecida para um encontro pessoal com Deus. Portanto, passa por um processo de amadurecimento. Isso nós chamamos de purgatório. O purgatório não é a antessala do inferno, mas é um estado de vida em que a pessoa busca o amadurecimento, a perfeição plena para o encontro com Deus. Limbo é uma teoria de Santo Agostinho, mas a Igreja, de fato, optou exatamente pela questão do purgatório para dizer que todo ser humano que busca sinceramente a Deus, busca, sem dúvida, esse processo de amadurecimento para o encontro definitivo com Deus. Quer ficar bem informado, participar de sorteios, promoções e ainda receber conteúdo exclusivo pelo WhatsApp? Conecte-se ao Meon, o maior e mais completo portal de notícias da EM Vales. Meon, há 8 anos, o melhor conteúdo. Sou médico patologista e diretor técnico do Acre da Medicina Diagnóstica. O Acre da Medicina Diagnóstica funcionou em 2000, inicialmente como laboratório de anatomia patológica que visa diagnóstico, seja diagnóstico de câncer ou diagnóstico de lesões inflamatórias. E agora, mais recentemente, incorporamos também a área de imagem. Attendez com licenciais! Eu trabalho na área já há alguns anos, e aqui é a minha cidade. Meu pai era aqui, meus parentes eram aqui, e meu sonho era montar um restaurante em São Mendo. É uma cozinha diferenciada, que agrega bastante a região. Então, eu acho que foi um presente eu conseguir montar, realizar meu sonho aqui em São Mendo. Deixa eu te perguntar, eu vi que você tem vários prêmios ali, garfo de ouro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esses prêmios. Esses prêmios, você pode ver que você viu o primeiro lá, foi até pintado. Porque eles dizem que um restaurante pequeno, quando abre, ganha logo um prêmio. Então, pode ter sido sorte. Mas eu já estou no quinto. Então, não foi sorte. Fala um pouquinho sobre esses dois pratos aqui que você serviu para a gente. O arroz negro é servido muito na Espanha. O meu arroz não é tintura de lura, ele não é pintado. Ele é um arroz negro mesmo. Você vai ver que ele é um arroz integral, com a densidade boa. A truta é uma truta de muita qualidade. E na lateral do prato, você vai ver, é um chantier de mango. O chantier é uma geleia de fruta apimentada. Porque ela tira a gordura e limpa o seu paladar para facilitar a comida. O seu prato é um clássico, é um filé com catupiry. Então, você vai pegar o catupiry com manjericão e arroz e brócolis. Tomar esse laciado na própria parte que é feita a carne. Se você perceber no meu bife de filé mignon, não tem nada de gordura. Recebemos ótimas recomendações desse restaurante. Fico muito feliz. E espero que vocês recomendem a mais pessoas com satisfação dos meus pratos. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada. Oi, oi Gabi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Gabi, tá tudo muito lindo. Tá maravilhoso. Muito legal, né? Tá, demais. Conta um pouquinho do que vai rolar aqui hoje. A gente montou esse lugar para as pessoas todas poderem entender o que é a alimentação orgânica. E, na verdade, vocês vão entender que o orgânico é simplesmente um formato, um modo de você saber plantar alimentos sem agredir o meio ambiente. Gente, realmente vale a pena. Até a textura é uma delícia. Totalmente diferente. Muito gostoso. Gente, chegou o filé mignon. Eu queria muito trazer para vocês esse prato. Um famoso filé mignon com batatas, né? Ao olhar, ele é exatamente igual, né? A única coisa é a forma de cultivo e a isenção de todos os hormônios sintéticos. E aqui vocês vão comer um risoto de gran parma, né? Então, é um arroz arbóreo feito naquele queijo gran parma, que é um queijo parmesão aqui da nossa região, de Minas. É um processo também bem natural, maravilhoso, com salmão selvagem. Então, serve para eles. Pode me dar um filé mignon, por favor. Eu gosto do salmão, viu? Tá mais bonito do que o convite, né? Gente. Tudo! Ai, que delícia. É diferente. E é bom. Nossa, gente. Chegou na última parte, né? Sim. Comeram bem até aqui? Olha. Legal. Tô muito feliz, viu? Então, aqui agora, pegando um prato brasileiro típico, que qualquer brasileiro ama, que é brigadeiro e morangos com chantilly, mas a gente repagina. Então, aqui a gente tem leite Jersey, de um produtor vizinho nosso. Fazemos o suco do limão siciliano orgânico com a raspinha. Então, aqui é brigadeiro de limão siciliano orgânico, brigadeiro de capim santo da nossa horta. A gente faz um suco bem concentrado. E de nozes. E aí, o seu é um chantilly também de muita qualidade, que a gente bate com açúcar. A baunilha também de super qualidade, raspa de limão. Com morangos aqui da serra, né? Então, também é um prato bem gostoso e bem refrescante após uma refeição. Muito legal. É uma refeição achar. É muito bom. Gente, esse prato me lembra muito a minha tia Sil, que ela sempre fazia. Morangos com chantilly? Muito. Tô bem ansiosa. Gente, esse prato me lembra muito a minha tia Sil, que ela sempre fazia. Gente, esse prato me lembra muito a minha tia Sil, que ela sempre fazia. Gente, a gente vai receber agora o chefe, que vai explicar um pouquinho pra gente dos pratos principais e da entrada. Olá, amiguinas. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Nós vamos começar com o couvert, tá? O nosso pão é produzido na casa. Hoje a gente ainda não faz o levain, que é o fermento natural. Sim. Por um simples fato de que a equipe é reduzida. Mas a gente trabalha os pães com fermentação longa. Então o pão você vai sentir um certo azedinho aqui no fundo. A gente trabalha com dois tipos de pães, que um é a baguete e o outro é a focaccia, o pão da região da púbia. Que a gente só introduziu porque a gente tem o queijo burrata, que também é da região da púbia. Essa é a focaccia. Vocês podem ver pelo tamanho dos alvéolos que ela apresenta, isso é uma fermentação de qualidade, tá? A salada de truta defumada, tá? E a burrata, que é o queijo da púbia, que a gente serve com a focaccia grelhada. Ah, sim, é o mesmo pão. É o mesmo pão. E a nossa cucunha grelhada com manteiga no azete, que é uma manteiga queimada, que ela dá um paladar próximo de nozes e alcaparras. O cheiro tá uma delícia já, dá uma vontade de experimentar. Vamos? Vamos lá. Os pratos principais mostram o primor pelos detalhes, o capricho que envolve toda essa experiência gastronômica. E sim, o chefe nos preparou vários pratos. Foram de truta com risoto, canela de porco, tilapa empanada e ao carro-chefe, a costela. E com razão, gente, é incrível. Suavidade e sabor peculiar, horas de forno no vácuo, derrete na boca e é realmente deliciosa. Um destaque especial para a mandioca, bem crocante, que também é muito gostosa. Como grande finale, o chefe Antônio não poupou capricho e elegância. Experimentamos massa folhada com goiabada, sorvete com bolinho delicioso de banana e uma especiaria de milho verde. E eu amo milho verde, gente. Tudo que tem de milho, eu gosto. E dêem uma olhada só. História guiada por tecnologia e programas diferentes ao ar livre que garantem a sua diversão. Fica aqui comigo, que hoje o Vale Conhecer vai te mostrar programas imperdíveis na cidade onde eu nasci, Tremembé. Eleita como instância turística, nossa visita por Tremembé começa no Museu Histórico e Cultural Laurindo de Paula. Quem visita o museu, confere informações e imagens de pelo menos outros 20 pontos turísticos da cidade, como a Basílica do Senhor Bom Jesus. Cada ponto possui ainda um QR Code, que ao ser escaneado pelo telefone, abre um mapa que te guia até a atração. Mas se você busca passar um dia diferente com sua família e seus amigos, uma excelente opção é o Café no Bosque. Além de aproveitar especialidades da casa, como a coxinha de costela com requeijão e diversos cafés especiais servidos em meio à natureza, você pode reunir sua turma para se divertir nos campos de arco e flecha e paintball. Seja tentando acertar o centro do alvo ou o seu adversário com as bolinhas de tinta, uma coisa é certa, não vai faltar diversão. Tremembé é da região do Vale. Tremembé vale conhecer. Você que é aluno do ensino fundamental ou médio, pode se tornar um jornalista do Portal Neon. Escreva sobre sua cidade, filmes, receitas, música, além de mandar fotos e vídeos. Enfim, seja criativo. Você vai contar ainda com a ajuda dos jornalistas do Portal Neon e dos professores de sua escola. Para participar, entre agora em nosso site e tenha acesso ao edital completo. Vem com a gente! Realizar um sonho é uma conquista importante em nossas vidas. Por este motivo, as imobiliárias da rede não se cansam de realizar tantos sonhos. Rede Imobiliária São José Vem com a gente! Olá, Tereza! Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo! Obrigado, bonito aqui! Obrigada, querida! Nós procuramos fazer uma coisa bem especial, né? Porque aqui tem uma história. Isso aqui foi uma chácara da minha avó materna, a tunica. E nós temos algumas peças aqui que são de... Por exemplo, o espelho era da avó da Amanda, paterna, né? Então, a gente cultiva muito a tradição na nossa família. E quando a Amanda fez gastronomia, ela veio para a Caçapava e montou um ateliê, que ela fazia alguns doces, festas, né? E depois, em dezembro de 2015, nós inauguramos a Boulangerie Tunica. O conceito de Boulangerie, para quem não sabe, em francês... É padaria. Padaria. É. Por isso os pães, os doces, tudo isso, né? Exatamente. Você vai tomar um café gostoso, um café da manhã. Então, fica o convite para você vir conhecer aqui o Boulangerie, no centro de Caçapava, pertinho da Dutra, né, Tereza? É, na Avenida Coronel Manoel Inocencio, 766. E em 11 de dezembro, nós inauguramos a nossa filial em São José dos Campos, na Avenida Rio Branco, 295, no Boulevard Rio Branco. Vale a pena conhecer, né? Espero por vocês. Primeiramente, gente, quero agradecer a chefe Anuque por receber a gente, fazer e montar toda a experiência para nós. E queria que você contasse um pouco mais dos pratos e da cerveja, o carro-chefe da temporada, né? Isso aí. Esse é o risoto Boa Lembrança. Ele é feito especialmente no festival que a gente tem agora, da sucessão. E todos os ingredientes são feitos com ingredientes produzidos no Vale. Então, arroz negro é de pinda, os cogumelos são vento, queijo tremembé, as flores de Campos de Jordão. E aqui a gente tem a truta, que é o carro-chefe aqui de Santo Antônio do Pinhal e da Mantiqueira. O purê de mandioquinha também é produzido aqui, o cultivo dela, para colonizar todos os ingredientes e os produtores locais. Esse é o cultivo do restaurante. E ficou muito lindo. E a acelerada, que foi produzida especialmente para mim, porque essa pessoa é muito calma. Muito bom! E ela é com frutas vermelhas também da nossa região. Amora, mirtile, frangueza, que o nosso Vale e a nossa Mantiqueira é muito rica em ingredientes. Muito legal essa história da região. A gente está querendo justamente mostrar isso. Todos os pontos e os lugares são essenciais, que a gente não pode deixar de conhecer na nossa região. E muitas vezes a gente deixa de prestigiar. É isso aí. Chefe, muito obrigado. Agora eu estou morrendo de fome. Vamos experimentar então. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado. É muito bom. Um dos mais agradáveis espaços de gastronomia da RM Vale. É o Empório Serra Vista Café e Restaurante, que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, e no caminho de volta para casa, a gente acabou parando aqui no Empório Serra Vista. É isso aí. Agora a gente vai comer, que eu estou morrendo de fome. O que você está afim de comer, Luciano? Eu escolhi uma carne para a gente. Bora lá? Bora, vamos experimentar aí. Queoofans. Muito obrigado. Isso aí. Temar reais. Tchau. Luciano, eu adorei essa experiência que a gente teve aqui em Tremembé. Foi muito gostoso, né? Foi muito legal, gente. Deu pra aproveitar bastante, né? Nem sabia que tinha tanta coisa em Tremembé, assim. Verdade, nem eu. Inclusive, adorei a arrancada lá. Fiquei me tremendo inteira no carro, mas foi muito bom. Faria de novo. Teve piscina no hotel. Foi muito bom. Inclusive, espero voltar. Bem aconchegante o hotel, né? Muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Minuturismo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho